Olá, meus queridos inscritos desse canal, tô trazendo pra vocês hoje mais um vídeo bem legal, mostrando um pouquinho do Canyon da Ronda, que fica em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Já peço pra você não esquecer de se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, pra você ativar o sininho e, claro, né, pra você deixar o like, deixar os comentários, as críticas, as dúvidas e as sugestões. Então, esse Canyon aí que vocês estão vendo, na verdade, o que vocês estão vendo é o Parque Eólico, tá? É muito fácil, quem acessa o Canyon da Ronda também vai ter acesso ao Parque Eólico. Esse aí que vocês estão vendo agora é o Canyon da Ronda. Ele fica ali em Bom Jardim da Serra, ele fica muito próximo à Serra do Rio do Rastro, tá? Dá pouquinha coisa a mais de um quilômetro. O acesso até o parque é muito fácil, é bem tranquilo. Tem duas caminhadas que vocês podem fazer, tanto pra subir nesse mirante aí, que vocês têm todo esse visual magnífico aí do Canyon da Ronda, como pra acessar ali o Parque Eólico. Todos eles é de fácil acesso, é uma caminhada bem tranquila. Da entrada ali, né, saindo da rodovia, vocês vão ter um quiosquezinho ali e uma placa bem grande indicando, né, o Parque Eólico. De carro, eu não me recordo bem de cabeça agora, mas acho que é um pouco mais de um quilômetro, dois quilômetros, é bem perto, tá? É uma estrada de pedra, então é bem boa, não tem barro, não tem nada. Dá pra acessar tanto de carro quanto de moto. Se quiser ir caminhando, se tiver de bike, vocês conseguem ir tranquilamente. Aí dentro tem várias caminhadas que vocês podem fazer contornando o Canyon. Então, essa é uma imagem um pouquinho mais longe da anterior que vocês viram. Vocês podem fazer essa caminhada contornando o Canyon, pode ficar ali bem próximo, pode ficar mais longe. E também vocês podem ir até ali o Parque Eólico, tem uma visão muito legal, uma visão bem bacana ali das hélices ali e tal. Eu não sei exatamente como é que fala o nome, mas no geral, né, o Parque Eólico ali, as turbinas e tal, é bem tranquilo, é muito, muito fácil. Esse Parque Eólico aí, ele foi inaugurado em 2011, tá? Ele tem 62 torres espalhadas, né, nessa parte plana aí do topo, e elas formam um belo cenário, né, como vocês podem ver, junto aí ao Canyon, junto às pedras e tudo mais. Então, realmente, é uma visita que vale muito a pena. São poucas as pessoas que sabem, né, a maioria vai só ali na Serra do Rio do Rastro, e acaba esquecendo que também tem o Canyon da Ronda, que é do lado, e que também, né, tem o Parque Eólico. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão parar exatamente em frente ao Café Alto da Serra, que fica bem no início da descida da serra. Ali quem tá vindo, né, sentido Bom Jardim até Lauro Miller, vai ficar do lado direito. Outra coisa bem interessante, pessoal, pra quem gosta de acampar, nesse Parque Eólico aí tem um camping muito bom, vocês podem tanto acampar com barraca, e eles têm também quartos, né, caso você não queira ir com barraca, você pode se utilizar dos quartos que eles têm pra locação. Tá, então, pessoal, mais uma dica bem legal, de um lugar bem bacana, que vale muito a pena vocês conhecerem aí no estado de Santa Catarina, tá? Acompanha o canal, porque tem muitos vídeos legais chegando aí. Eu fiz um vídeo lá no Harley Motor Show, vou postar pra vocês aí nos próximos. Então, acompanha o canal, não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal. Obrigado a todos de coração que têm assistido, que têm comentado, que têm compartilhado os vídeos, que têm deixado os likes. Eu agradeço de coração o carinho de todos vocês, peço que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e, claro, até o nosso próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho.